O rapaz tem 20 anos e já coleciona passagens pela polícia por receptação Ele foi detido mais uma vez, agora acusado de roubar um comércio nesta semana Nós já tivemos a informação desde terça-feira, dia do roubo Que esse indivíduo havia feito roubo em um posto, juntamente com mais duas pessoas, um homem e uma mulher E na data de hoje, fomos até o local onde possivelmente estaria o indivíduo E obtivemos êxito em localizá-lo, ele juntamente com a arma O revólver calibre .38 está com o número raspado e tem quatro munições intactas O que ele alegou diante desse armamento? Como sempre, não é dele, ele que não fez o roubo Posterior, a gente fez contato com o posto com o qual havia sido roubado E as vítimas reconhecem ele como um dos autores do roubo Durante a averiguação da denúncia, que terminou com a apreensão da arma e o suspeito detido Dois rapazes que estavam na mesma rua chamaram a atenção dos policiais Eles estavam com este carro parado bem em frente à casa E então, quando foi pesquisado o emplacamento, os PMs descobriram que o veículo foi furtado ontem na cidade de Araras Os dois garotos de 17 e 18 anos são irmãos e já foram detidos antes, por receptação e furto Falaram que compraram o carro na data de ontem e estavam utilizando para uso pessoal Eles compraram esse carro por qual o valor? Mil reais